A gente tem mais informações chegando com o editor de Internacional do Band News TV, João Vieira, que desde o começo da semana está conosco aqui, trazendo as informações. Tivemos Beatriz Ferretti, o João também agora no plantão. João, bom dia para você também desde cedo, né? Eu imagino que apurando as informações de olho em tudo o que acontece. Quais são as últimas atualizações? Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Você que acompanha a Band News FM. Até antes de dar um panorama geral de como estamos, só para seguir nessa informação dos jornalistas, o Exército de Israel é acusado de atacar esse grupo de jornalistas, não sabemos de maneira intencional ou não, mas disse que está muito sentido com a morte desse cinegrafista da agência Reuters, mas não admitiu responsabilidade por esse ataque. Então, esse é o pronunciamento atual das forças de defesa israelenses. E atualizando, inclusive, o número de mortos, viu, gente? Que acabou de sair o Ministério da Saúde de Gaza, que também é comandado pelo Hamas, né? O Hamas que comanda essa região desde 2007, aumentou para 2.215 o número de mortos na faixa de Gaza. São mais de 8 mil feridos só nessa região. O número de mortos em Israel, em 1.300, e mais de 3.500 pessoas estão em hospitais. A gente percebe que, se antes, mais israelenses, né, o número de israelenses mortos era maior que o de Gaza, agora a situação se inverte drasticamente e há cerca de dois dias não temos mudanças. Então, isso mostra que o potencial de destruição voltou a ser do lado de Gaza, realmente. Essas pessoas em Israel, a tendência que realmente tenham sido mortas naquele comecinho dos ataques, da invasão, e o restante, claro, ficou a população civil de Gaza que foi atacada. Pois bem, outra informação importante que o exército israelense disse ter matado um comandante da companhia da chamada Unidade Nukba, que é uma unidade de elite do Hamas, e inclusive esse comandante teria participado nos planejamentos da invasão. No último sábado, ele foi atacado com drones. Então, mais uma operação de Israel, enquanto esperamos, claro, essa saída das pessoas ali até as 10 da manhã no horário de Brasília. É um prazo que vem se encerrando, mas a ONU voltou a fazer apelos para que Israel mude essas ordens e não apenas suspenda, mas cancele de vez essas operações que devem acontecer em breve. Eu sei que a gente tem que liberar o João, mas também que você está de olho em tudo o que acontece, tudo o que é de informação que é divulgado a respeito do que está acontecendo. E ontem, João, o governo de Israel, o exército de Israel teria divulgado imagens de uma operação de resgate de reféns. Isso se confirma? Isso de fato aconteceu? Foi divulgada alguma informação oficial sobre resgate de reféns? Até porque as imagens sobre as quais a Carla fala mostram os homens em atuação do exército israelense, mas não mostram exatamente esses homens resgatando, retirando esses reféns do local. Daí a gente fica sem a certeza se de fato houve esse resgate. Tem uma guerra de propaganda, né, gente, muito grande. Então é muito difícil a gente se certificar de que um lado está falando a verdade, o outro... Tivemos até aquela questão sobre realmente as crianças foram decapitadas, né, até difícil a gente falar. Foram realmente mortas. Israel disse que sim. O primeiro-ministro chegou até a divulgar imagens no Twitter, uma coisa assim terrível, que é muito condenável, imagino, também. Então essa guerra de propaganda é muito grande de um lado e de outro. É muito, muito difícil a gente se certificar de que isso de fato tenha acontecido. Então a gente sempre espera organizações, inclusive mais isentas, para de fato falarem isso. Israel diz, inclusive disse ontem, que já fez uma primeira incursão em 24 horas. Ontem a informação, então, referente à quinta e sexta incursão na faixa de Gaza, mas uma incursão pontual, com blindados, com forças de elite, entrando de fato e não apenas fazendo aqueles ataques aéreos, claro que o apenas, entre aspas, né. Uma última informação que é destaque aqui, eu acho que vale para a gente, principalmente por causa dos brasileiros, essa janela que existia para esse pessoal sair da faixa de Gaza, era entre meio-dia e cinco da tarde, no horário local. E essa janela, pela informação que recebemos, os brasileiros repassaram, havia sido suspensa, fechada. Só que saiu uma informação agora há pouco, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, como se fosse o Itamaraty deles, conseguiu um acordo com o Egito e Israel para retirar cidadãos americanos, também pela mesma região, nessa janela. Hoje ainda, portanto? Hoje, é informação que foi confirmada de maneira anônima por esse oficial do Departamento de Estado, mas é uma informação importante e que é compartilhada por fontes de credibilidade da região, da imprensa local. Então, quem sabe, os brasileiros também possam ser beneficiados por isso. Se fossem apenas os americanos, claro que seria uma coisa positiva para a humanidade, mas esperamos que isso se expanda, não apenas para os brasileiros, mas outras pessoas também, né. João, acaba de chegar a informação da Shahed, entramos no ônibus agora. Olha, que ótimo. Estão entrando no ônibus agora, recebeu do embaixador o seguinte, entrem agora no ônibus, vocês vão para Canhões. Nossa. Então, pode ter tudo a ver com essa informação que você acaba de trazer, dessa liberação para os americanos, ainda dentro da janela de hoje, e acaba de chegar a informação da Shahed, do embaixador falando, entrem agora no ônibus, vocês vão para Canhões. Pois é, e agora por volta de uma hora, uma e vinte, no horário local, então teríamos, contando cinco horas, teríamos aí mais umas três horas e quarenta minutos. Vamos ver, esperamos que nas próximas horas tenhamos notícias positivas, né. Nossa, tomara, tomara. Estou até arrepiada aqui com a passagem que a Shahed acabou de mandar. E fico pensando nas dificuldades, porque é o seguinte, é muita gente... Você tem que sair, João? Não, acredito que... Tem uns três minutos, já, mas tudo bem, né, João? Vamos lá, né? Acredito que estamos seguros. Não tem ninguém aqui no vidro batendo, chamando o João de volta, então eu fico pensando aqui, imaginando as dificuldades para fazer uma operação como essa, porque é muita gente tentando sair pela mesma fronteira, né. Você imagina a população de gás e uma boa parte dela tentando deixar ali essa área e não consegue, não tem outra saída. Enquanto que há autoridades, como você disse, o equivalente a Itamaraty de vários países fazendo operações para tirar ali os seus cidadãos. Então o Egito tem que abrir temporariamente essa fronteira, não pode deixar ou não quer deixar as outras pessoas entrarem, porque qual é a maior preocupação do Egito? É ter uma crise de refugiados, né. O que a gente vê de muita gente, aliás, são muitos já os palestinos, que só tem como, não dá nem para chamar de opção, mas a única saída alternativa para sobreviver é deixar a faixa de Gaza rumo ao Egito e essas pessoas vivem por lá longe de casa por anos, né, por décadas e não tem para onde voltar. E esse é o temor maior do Egito. A gente sabe que esses brasileiros, eles não vão ficar lá. Os americanos, muito provavelmente, não vão ficar lá. Mas abrindo essa passagem, mais de um milhão de pessoas, dá para imaginar, também tentando sair, essa é a maior preocupação do Egito. E aí, cada vez mais, vem na gente aquela coisa de cena de filme. Porque você imagina uma fronteira sendo aberta e só algumas pessoas podendo passar. Olha o perigo, o risco que tem uma operação, que corre uma operação como essa. Você escolher quem vai viver e quem vai morrer, né? Imagina você fazer uma decisão dessa. O interessante dessa sua fala, Carla, eu me lembrei aqui sobre uma... Porque, como você disse, os palestinos só tem ali para sair, os outros estrangeiros também. Eu lembrei de uma fala de alguns dias do presidente americano Joe Biden, ele relatando quando ele era senador, em uma visita a Israel, ele dizia que falava com uma integrante israelense. E na época, eu acho que foi na guerra do Yom Kippur, e essa moça dizia a ele, senador, fique tranquilo nessa guerra, porque a gente tem uma arma secreta. A gente não tem outro lugar para ir. Isso no caso dos israelenses. E vale a mesma coisa para os palestinos hoje, né? Claro, oficialmente eles podem, né? Quando liberar a passagem, sair ali pelo Egito, ainda que o Egito não queira. Mas é a pátria deles, né? Eles imaginam que ali é o local deles, é lá que eles têm que viver. Então, vale ir para os dois lados, realmente, né? E nessa questão que você fala das pessoas terem que sair, a gente tem que lembrar que a densidade demográfica lá é muito grande, né? Muita gente no mesmo espaço. E agora, com essa ordem de Israel, aquele território que de norte a sul tem cerca de 40 quilômetros, vai se diminuir pela metade. Então, se 2 milhões e 300 mil pessoas estão vivendo num lugar que já é muito curto, apertado, imagina em metade disso. É muito maior a chance de você ser atingido por um bombardeio, porque não tem onde se esconder, né?